Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Star Sector aqui no canal do Wacky, é um prazer ter vocês comigo, vamos continuar nossa campanha aqui, galera, esse cara, eu quero que você capture isso aqui, por favor, você venha pra cá, pronto, você faz isso aí enquanto a gente dirige aqui, tá galera, o que que acontece, eu estou ajudando agora aquela facção roxinha, que eu esqueci o nome deles agora, pra ganhar um pouco de moral com eles, tá galera, eu quero subir a minha moral com eles, então, o que que tá acontecendo aqui, nós vamos lutar contra nossos, contra alguns piratinhas aqui, deixa eu controlar, prefiro controlar aqui, ok, isso aqui deveria estar em duas vezes, eu acho que está, deixa eu engajar com esses caras aqui, galera, um segundo, ok, lutas acontecendo, deixa eu disparar meus mísseis, pra aquele cara ser obrigado a colocar o shield, não estou dos melhores pilotos hoje não, galera, estou sentindo aqui que a coisa não tá bem não, deixa eu fazer uma coisa, ah, você não precisa de escolta, ah, isso aqui também não é um lugar, vamos caçar esses caras e esses caras, e esses outros aqui, deixa pra lá, por enquanto, você pode seguir ela, você pode seguir ela, e você me dá um cover aqui, beleza, né, vou tentar lidar com essas naves menores aqui, aquela linha já quase foi, né, eu deveria ter disparado nela, também não disparando, os caras estão recuando bastante, deixa eu voltar pra cá, a outra, a nave dos Remnants ali já estão fazendo estraga, né, não dá tempo nem de atirar, tipo, a nave dos Remnants já passou o carro em todo mundo, já era, mais ou menos isso, uau, deu tempo nem de atirar meus mísseis, ok, acho que, acho que já era, ah, realmente acho que já era, só tem aquela nave ali em cima, os caras já estão correndo, né, ok, for assalto, e você vai automático aí, boa, ok, galera, fugiram algumas poucas naves, ah, eu não persegui esses caras, não acho que vale a pena, eu não quero recuperar nenhuma nave também, só vamos pegar os destroços aqui, boa, pega aí que é nóis, tranquilo, destroços feitos, esses caras estão na estação, tá vendo, bastante nave aqui, eu vou tentar ajudar esses caras agora, antes, deixa eu vir pra cá, deixa eu rep... ops, não, 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 ah, deixa eu já olhar aqui se tem a nave que nós queremos, galera, tem uma Conquest aqui, mas não tem a nave que a gente quer, eu poderia comprar essa Conquest, é, não vou não, não vou não, deixa ela aí, poderia comprar ela e fazer ela direito, né, fazer uma boa build pra ela, mas não acho que é a situação, deixa eu abrir aqui, tem alguém decente, não, tem shuttle, strike conversation, não, ok, ok, beleza, deixa eu ajudar agora esses caras aqui, galera, vamos juntar a batalha, continuar e aqui eu sinceramente acho que nada, ah, vou colocar esses dois aqui e uma escolta talvez, uma escoltazinha aqui só pra ficar de boa, ah, a escoltazinha segue aqui, você faz o que você quiser e vamos assistir esse destroço aqui, galera, vamos assistir esse destroço, deixa eu colocar aqui, have whatever, pronto, vou fazer have escolta aqui e vamos assistir a nave dos Remnants brincar, ok, galera, a nossa navezinha chegou aqui pra proteger, defende ali, só vai, pega, vou ter que tirar? Não tá fazendo nada, pega lá, pô, ah, tira essa escolta aqui, vai, você faz outra coisa que não escolta, pronto, nada, você escolta ali, e você mata aqui, pronto, só vai, pula lá e mata, ae, meu querido, ae, assim, assim que se fala, deixa eu colocar mais caras aqui, pega na retaguarda ali, pega na retaguarda, só vai, assim que eu gosto que a nave dos Remnants aja, né, ao contrário não vale a pena, aqui, galera, nós não estamos fazendo nada mais, por que você não tá indo? O que que você tá fazendo? O que que essa nave tá fazendo? Você vai deixar a base ser destruída, é isso? Ok, tava só se preparando ali, só fazendo um charme, lá em cima, por favor, ah, ok, é aquele cara lá mesmo que eu mandei pra você matar, tá fácil, só blinca e atira, vai, pega, hello there, pronto, aí, isso, uou, tudo coisado aqui, agora os de cima, não, pega aqui, na verdade, pega aqui, pronto, pega esses caras aqui antes que eles destruem a base, porque tem muita coisa ali destruindo a base, boa, nas costas, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente gosta que a nave da IA chega lá, tchau pra você, o comandante, ele devia ser nível 500, né, que o cara simplesmente não morria, esse aqui também já era, que deu um hito, boa, agora esse aqui, só vai, para que não é pra estar defendendo ali, então não precisa me preocupar com isso, não dispara míssil, vai pegar, pronto, agora é a hora do míssil, isso, boa, agora aqui embaixo, aqui, ó, esse cara, isso, só vira, ah, essa nave é insana, meu Deus, sério, nave pirata, esses piratas não dá nem graça, o assalto só vai, beleza, galera, já melhoramos a relação aqui em um, né, que porcaria, uma defesa desse tamanho para melhorar a relação em um, nem faz sentido, deixa eu juntar aqui de novo, reparar, beleza, ok, ah, aqui melhorou um pouquinho também, né, em cinco, o negócio já está favorável, vamos pegar aquela nave ali agora, ah, vamos fazer, não dá, sério, só vai, pronto, isso, ah, persegue os caras, segundo em comando, por favor, vai lá todo mundo e destrói esses caras, ah, vai todo mundo, ok, ah, destruí os caras com sucesso, ah, pegar essas tranqueiras aqui, deixa eu perseguir eles de novo, importante, dificuldade, ok, persegue eles, segundo em comando, vai vocês aí, eu vou ter que reparar as naves de novo, galera, vai vocês aí, perfeito, destruí mais um pouco, pega os destroços e pronto, então agora, deixa eu vir aqui reparar minha nave, repara aí, beleza, ok, 544 suplais, uau, e agora eu vou procurar mais alguns piratas aqui e continuar melhorando minha relação com os syndrians aqui, galera, ok, galera, ah, eu estou aqui no nosso sistema e eu vou descer para cá, porque uma das minhas missões estão ali, ah, vou tentar fazê-las bem rápido, ah, felizmente não tem ninguém vindo dar uma olhada aqui, dar uma conferida na nossa colônia agora, então eu estou bem tranquilo para fazer isso, e além disso, eu vou continuar a exploração, tá, porque eu realmente quero ainda achar bons blueprints de Paragon ou coisas desse tipo, seria maravilhoso se a gente conseguisse achar, então eu vou na velocidade máxima aqui, eu não vou me importar muito se eu for atingido por tempestades, tá, até porque não dá tempo de eu me importar muito mesmo, galera, eu realmente preciso chegar lá logo, deixa eu só parar aqui um pouquinho para chegar lá mais rápido, e vamos lá. Ok, galera, cheguei aqui, vamos ver, ah, aqui já parece que tem alguma coisa, né, talvez eu já tenha achado a missão, tem uns debris aqui, deixa eu dar uma olhada, debris, vamos pegar, o que tem, nada demais, ótimo miss click do Aka, agora sim, deixa eu pegar esse planeta aqui, aparentemente tem alguém andando por aqui também, Survey, 200%, não é um lugar que vale a pena, mas é um lugar que tem ruínas, então se tem ruínas, já vale a pena, né, galera, vamos explorar as ruínas, nada demais, pega a tranqueira aí, e é isso, vamos para cá, aparentemente tem alguma coisa ali, exatamente, debris, não me lembro exatamente o que a gente está procurando aqui, deixa eu até olhar, deixa eu até olhar, o que que era mesmo, ok, aqui, supply cash, ok, deixa eu achar ele aqui rapidinho, galera, um segundo, ok galera, achei um Dairy Light Ship, provavelmente não tem nada demais, achei alguma coisa ali que eu deveria ter olhado o que que era, mas não olhei, aqui é um Asteroid Belt, provavelmente isso aqui é o que nós estamos procurando, de fato é, supply cash, vamos olhar aqui, ganhei os 60 mil, não fiz isso aqui por dinheiro exatamente, fiz porque eu precisava, eu simplesmente estou explorando, tá galera, deixa eu ver o que que tem nesse planeta aqui, vamos analisar ele, e daí a gente vai para a próxima missão, ok galera, nossa próxima missão, ela ficaria aqui, tá, analisar um Dairy Light Ship, aqui Dairy Light Ship também, contudo eu tenho 40 dias para completar ela, e só para eu chegar lá eu gostaria 35, então não acho que vale a pena ficar lá, principalmente porque toda essa parte da região, quer dizer, com exceção de um sistema aqui, nós já procuramos, tá, nós já exploramos, agora aqui embaixo galera, basicamente nenhum sistema está explorado, e fora que seria interessante subir para a nossa outra colônia ali, para tentar encontrar a base pirata que está nos atormentando, então eu vou continuar explorando esse lugar, eu ainda estou em busca de boas blueprints, let's go, só vamos, achei um Dairy Light Ship aqui galera, vamos pegar ela, vamos explorar, faz a exploração aí, nada demais, ok, falando nisso, falando nisso, se não me engano, eu achei um comandante, deixa eu até olhar, não, não achei, não tem esse cara tímido aqui, que deveria estar em alguma nave, ok, fica aí, tranquilo, beleza, aqui esses caras aqui, um habitat, interessante, vamos explorar, hum, tá bom, ah, Doom Class, quando que eu peguei isso? Quando que eu peguei, eu nem vi galera, uau, quando que eu peguei essa Doom Class, é maravilhoso, não acredito nisso, simplesmente lê aí, já vamos fazer umas, tá zoando, pô, ship rooms, cadê a Doom Class, cadê? Cadê a Doom Class, ela é um cruiser, cara, ah, tá aqui, faz duas, faz três, faz mil, faz mais, tá pouco, inclusive, deixa eu até alterar aqui, eu quero algumas Dooms aqui sim, Dooms aqui seria maravilhoso, mais alguma coisa que eu quero adicionar? Acho que não galera, acho que o resto tá de boa, coloca uns Phantoms, não é ruim, Medusa é meio meh, eu não gosto muito, Drovers são OPs, Wolf, tira esses Wolfs aí, faz só os escarabos, eu acho que eu gosto mais, ok, acho que isso aqui me parece bom, não me vejo nenhuma outra nave, o que valeu? MK3? Né, não, meh, bem meh, beleza, acho que isso tá ok, confirma aí, e é nóis, cara, não acredito que agora nós temos Doom, será que em algum momento aqui aparece uma Doom? Doom? Cadê? Doom? Ah, yes, olha essa frota que bonita, uau, ok, tem uma Mining Station aqui, vamos explorar ela, provavelmente um monte tranquilo, ok, assim, ainda bem que nós viemos explorar aqui galera, assim, na boa, tá, na boa, counter o efeito de cold, extreme cold, poor light and darkness, aumenta o calor em planetas que não estão congelados, tá, e adiciona a demanda de 10 unidades voláteis, uau, holy cow, e ainda um Alpha Core aqui de quebra, midline blueprint, isso aqui nós já temos, isso aqui também nós já temos, mas tudo bem, essas tranqueiras aqui eu não quero, me dá isso aqui, não fiquei pesado, pegue só então, me dá isso aqui, e beleza, já valeu a pena, vamos fazer scavenger aqui, pega essas coiseiras aqui, confirma, e, tá mais do que ok, já valeu a pena, ainda tem um planeta aqui, pra gente fazer survey galera, planeta de 125 inclusive, planeta de 125, tá, organics, moderate deposits, farmlands, e scattered ruins, vamos ver o que a gente acha nas ruínas, egemony auxiliary, mas nós já temos, um monte de, de, de cois aqui ó, de heavy, whatever, um monte de organics, mas não acho que vai dar pra pegar, não acho que vai dar pra pegar, porque a gente vai ficar pesado, quer saber, deixa, um pouco de comida aí pra trás, ainda não foi o suficiente, pronto, agora foi o suficiente pra gente não ficar pesado, certo, certo, ok, é isso, por enquanto eu não quero estabelecer uma colônia, quem sabe em outro momento, vou continuar explorando isso aqui galera, minor equipment cache aqui, vamos abrir, explora, que isso, é uma wolf, não, não quero, faz as tranqueiras aí, uou, pera, ah, prometeu os class tank, que pena, pega tudo aí, deixa, deixa eu vir pra trás, deixa esses organics todos pra trás aí, vai, tá bom, e aqui eu tenho equipment cache, vamos ver o que a gente acha aqui galera, omen class, não me lembro que fragata é essa, mas ok, ah, e tem aqui a flictor class fez fragata também, ok, não me lembro também qual que é essa, mas já tá valendo a pena galera, ah, e aqui do lado, não é importante olhar aqui que tem alguns debris, eu quero, aparentemente eu não tô conseguindo ir lá, pronto, deixa eu ver o que que tem aqui, achei um pouquinho de crew, nada demais, só tranqueira, beleza, ok, pera aí, não cola no negócio aí não, tem alguma coisa aqui galera, será que eu dou um de lá, ok, ah, por favor, supply cache, ah, nada demais, tem isso aqui também, ok, mais alguma coisa aqui, fleet, não identificada, eu vim pra cá, o scavenger, tô torrando meus supplies ali, mas tudo bem, a gente trouxe bastante justamente por causa disso, cargo pods, só tranqueira, vou continuar procurando aqui galera, ah, vocês são meu amigo né, vou te ajudar então, pera aí, vou deixar vocês estourar não, oh, crap, pega o cara aí, join the battle, só vamos, será que esses caras ainda vão lutar comigo, faz nem sentido, vai vocês dois, e, cara, só vocês dois já é meio que o suficiente, mas, vamos levar umas apodias aqui, e uma herald, tá bom, ok, ah, todo mundo defende você, na cidade dois só vai, meio que nem é necessário fazer isso, mas tudo bem, uma nave já foi destruída, vou tirar isso aqui, você, de fato, me acompanha, você também, vamos dar target nessa aqui, e vamos acompanhar a nave dos reminants, o que ela vai fazer, aquilo ali é seu target, e aí, vai ficar aí olhando, ou vai pra cima, out, tá bom, muito bem, melhorou, esse aqui é seu target, e aí, você vai brincar com a phaser, a, a, a doom, a paragon provavelmente vai destruir, essa aqui já era, e aí, coitada, deu tempo pra gente disparar, só vai, for assault, e é isso, beleza galera, isso aqui foi extremamente proveitoso, vamos pro próximo planeta, eu tô achando que eu vou descer, subir, ou vim pra cá, pra cá, pra cá, e daqui pra cá, é melhor, vamos pro próximo planeta aqui, realmente, tirei, sorte grande nesse, nesse lugar aqui galera, só vamos, cheguei galera, vamos fazer survey aqui já, tem dois planetas aparentemente, survey, nada demais, esse planeta aqui é de 175, nada demais mesmo, tem um planeta ali que parece que é um pouquinho mais interessante, vamos ver, chegar nele aqui, survey, 225, definitivamente não é interessante, vou fazer um scan, nada também, não, question me, qual é, pô, acabei de fazer amizade, porque vocês já estavam zoando, qual é, superior, oh no, oh no, mas ground force, estão outmatched, então, isso aqui tá tranquilo, e pode ser que até chegar lá, ele, seja mais fraco, sei lá, eu espero pelo menos, não sei, vamos pro próximo, sistema galera, que esse aqui, infelizmente, nós não tiramos sorte grande, só vamos, galera, achamos um sistema aqui, cheinho de planetas, vamos ver o que que tem aqui ao redor, aparentemente, um monte de nave, phantom class tank, vamos explorar, qual que é o phantom mesmo, é, é meio, meh, não quero, mas vai ser bom, se tiver muito combustível, aparentemente não tem, e aí, alguma, outra nave, núcleo aqui, pega tudo aí, ok, você, buffalo class freighter, o cara nível 5, eu acho que eu estou no limite, eu estou acima do meu limite, de comandante, vou até olhar isso depois, class Cerberus, hum, tá bom, tranqueira, beleza, alguma coisa que eu posso apertar aqui, não, ok, tem alguns planetas, né, vamos dar uma olhada aqui, para ver se a gente acha, coisas decentes, e aí galera, primeiro planeta, planeta congelado, fazer um survey aqui, nada demais, aparentemente, ele tem darkness, e stream cold, hazard 200, por conta disso, aqui dá 50, acho que dá 50, não, menos 100 de hazard, aqui, a gente consegue fazer esse planeta, ficar com, 100 de hazard, mas, eu não sei até que ponto, vale a pena, vamos ali do outro lado, oh god, resource station, resource station, resource station, vamos, vamos, ai, coisa boa, por favor, 160 de crew, não é, não é bom o suficiente, ok, vamos lá, ah, dual flag cannon, a gente já sabe, ah, o que é brawler, qual que é brawler, não, não me lembro, que nave é essa também, ok, ah, high tech blueprint package, ah, essa aqui a gente já tinha pego, e o restante é tudo coisa inútil, é, tá bom, tá bom, já tive dias melhores com o resource station, cobra wind blueprint, tá bom, isso aqui é interessante, que a gente ainda não tinha, ah, vamos aqui nos planetas agora, galera, galera, agora desse canto eu vou vir pra cá, vou explorar tudo isso aqui subindo, até chegar na nossa colônia aqui, que tem algumas coisas aqui que a gente não explorou tudo também, então só vamos, e let's go, ok galera, cheguei aqui, vamos descer, descemos, vamos ver se a gente acha alguma coisa decente aqui, stable location, dois planetinhas aqui, vamos fazer survey neles, aproveitar, ruínas, não, estabelecer a colônia, 175 seria, nada demais, vamos vir pra cá agora então, ver se a gente acha ruínas, aparentemente também não, ok, isso aqui seria de 175, tá bom, são terríveis, tem algum outro planeta, tem aqui em cima, vamos pra lá, survey, let's go, survey, sem ruínas, esse lugar aqui é 150, tá bom, decente, um lugar decente, não é um lugar horrível não, e vamos utilizar aqui galera, nosso, sensor, perto da estrela, aparentemente tem alguma coisa ali em cima, vamos lá conversar com eles, o que que tem aqui, alguém ali pedindo ajuda, será, hello there, cheguei, quem é você, nebula class, ah, não quero, não quero, a nave eu não preciso dela, beleza, peguei, nada demais né galera, tem do outro lado ali também, vamos marcar pra lá, vamos ver se tem alguma coisa lá, ok galera, já exploramos aqui, eu tô achando que eu vou fazer, assim, assim e assim, pra gente subir, vamos pra cá primeiro, ok, combustível tá indo, mas a gente tem bastante suprimento, qualquer coisa a gente vai pegar combustível, ah, na nossa colônia, achamos um phantom class aqui do lado já, de cara, interessante, vou explorar, achei uma, falcon light cruiser blueprint, felizmente eu já tenho, provavelmente, aquela blueprint galera, eu peguei dessa forma, ah, com um diary light, provavelmente, deixa eu vir pra cá, ver aqui, porque tem um cara piscando aqui, que isso, sensorial ray, é você, light destroyer, explora aí, nada demais, ok, maravilhoso, vamos pro planeta, wow, esse planeta aqui parece interessante, hein, esse planeta, e ainda com a mine extension, hum, realmente gostei, bastante gente ali dentro, ah, nada demais, essas tranqueiras, tá ótimo, beleza, dá pra fazer debris, dá, dá pra fazer, nada demais também, ok, vem cá, survey, 75%, wow, 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 acho, wow, também, ah, olha a quantidade de voláteis aqui, olha isso, wow, acho que eu nem consigo carregar isso, certo, ou consigo, talvez consiga, ah, deixa isso aqui tudo pra trás, tá ótimo, cara, eu quero estabelecer uma colônia aqui, tá zoando, pô, meu Deus, vamos olhar o outro planeta, galera, tomara que, ah, 200 de hazard, 200 de hazard não é legal, ah, ele já, ele já é hot, eu ainda não consigo tirar hot, eu acho que eu não tenho o item necessário, mas tá bom, tem ruínas, vamos explorar as ruínas, o que que é isso? Sandro Comparty Freighter, não, não quero, explora aí, nada demais, pega tudo aí, e é nóis, ok, ah, tem um Phantom Clash aqui, vamos lá, o que é isso? Array, pega aí, combustível, ok, combustível, me agrada, quem que é esse cara? alguém fazendo zoeira, galera, eu esqueci de explorar as ruínas aqui, eu acho, não esqueci? Acho que eu esqueci sim, ah, não, não esqueci não, ok, ah, acho que não tem nada a mais aqui, vamos só dar um rolê pra gente, pra ver se a gente acha mais alguma coisa, o Weapons Cast, galera, vamos ver se a gente acha alguma coisa ali, pum, explora, faz aí, infelizmente, tudo a gente já sabe, galera, infelizmente, tudo bem, poderia ser melhor, poderia ser pior, será que não posso fazer, isso aqui não? Não, aparentemente não, ok, mais alguma coisa pra cá, não, ah, tem mais um aqui, ó, vamos ver, ok, explora, nada demais também, e sem escavete, beleza, ok, vamos pra próxima missão, galera, o próximo planeta, aliás, então tá bom, esse planeta aqui é insano, vamos pra esse agora, let's go, research station, um lugar bem interessante, galera, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui, vamos lá, explora, é isso aí, faz escavange, tá bom, squal missiles, gosto, cobra wing é meio meh, quer dizer, a gente já tem, então não precisa, pega tudo aí, fazer sort, e deixa isso aqui pra trás, tá ótimo, consigo fazer escavange, aparentemente não, na verdade consigo, ok, faz aí, nada demais, pega vocês, 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 perfeito, e vamos explorar o planeta ali, galera, tem um aqui embaixo, vamos ver, yep, tem um aqui embaixo, chega lá primeiro, ah, ok, survey, nada demais, bora, vamos lá no outro, ruínas, provavelmente não tem muita coisa nessas ruínas, são ruínas, wild spread, onde que tá o outro planeta, lá embaixo, ele eu vou ter que passar aqui no meio da estrela, pra pegar lá, out, beleza, o que é isso, cargo pods, vamos lá, mais alguma coisa decente aqui, aparentemente não, faz survey, nada, nada demais, nada demais, só vamos pra próxima então, galera, vamos pra cá, obviamente eu não consegui clicar, agora eu consegui, mining station, vamos ver, explora aí, tá, agora a gente tá começando a conversar, tá, agora a gente tá começando a conversar, petrol HQ, é, num lugar hot, ou extremamente heat, ou seja, tem que tá quente, ou extremamente quente, aumenta, o fleet size, em 25%, certo, uau, isso aqui é extremamente defensivo, extremamente defensivo, ah, e 100%, se o mundo for extremamente quente, uau, 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 adorei esse item, galera, definitivamente eu quero, isso aqui aumenta a produtividade de voláteis, em 3, caso seja um gás giant, ok, isso aqui, é a nossa biofactory em brew, que aumenta a produção de light em dust, desde que o planeta seja habitável, habitable, beleza, vamos pegar essas tranqueiras aqui, estou feliz com os itens, vamos fazer isso aqui, mais alguma coisa, oh god, oh god, aumenta a produtividade de refinaria, desde que não tenha atmosfera, tá bom, eu também quero, e ainda achei um planeta, insano aqui, quer ver? Insano, uau, 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 e ele é quente, galera, dá para tirar esse quente aí, dá para tirar o quente, pena que ele tem high gravity aqui, tá, esse high gravity aqui, ele estraga bastante o planeta, mas o fato de, ah, adorei, vamos procurar aqui, provavelmente não tem muita coisa, tá, ok, ah, daria para estabelecer uma colônia aqui, mas não por enquanto, vamos para o próximo planeta, e é isso, minor weapon cache, vamos dar uma olhada, explora aí, vamos ver, ah, nada demais, definitivamente nada demais, dá para fazer a scavenger, não, ok, ah, vamos lá em cima, weapon cache, vamos dar uma olhada, ah, faz lance, me agrada, isso que a gente já tinha, então está ok, e nada demais, ok, beleza, se não me engano, tem alguma coisa aqui para baixo, não tem? Eu acho que é só a coisa que a gente dropou no chão, quase certeza, ok, vamos para o próximo galera, esse sistema aqui valeu a pena, Sério que você está vendo atrás de mim? Galera, já gostei, mine extension, ao redor de um Terran world, vamos ver o que a gente tem aqui, nada, que me deixe muito feliz, dá para fazer debris, dá, nada demais, mas pega aí, agora isso aqui me interessa, survey, oh no, menos 25, não, menos 25 de Brazzard, ok, extensive ruins, me interessa galera, me interessa, ganhei um monte de crew ali, ah, oh fuck, mas peguei um Synchron, então um core, ok, tá, poderia ser melhor? Poderia, mas não é terrível, então é tudo bem, vamos pegar organics, dá, estou lotado, não vamos pegar mais nada, estabelecer colônia aqui, 75%, esse lugar aqui é bom, vamos olhar os outros planetas, porque ainda tem vários aqui galera, vamos ver aqui, debris, ok, faz aí, isso aqui não me interessa, isso aqui interessa, eu provavelmente tenho que deixar alguma coisa para trás, né, deixa eu fuzir, ok, e agora vamos nesse planeta aqui, ok, achei um beta core, no outro planeta, tá ótimo, vamos pegar isso aqui, deixar isso aqui para trás, é isso, colônia aqui seria 175, não é ruim, não é ótimo, não é ruim, aqui embaixo tem alguma coisa, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, equipment cache aqui galera, vamos ver se a gente pega alguma coisa decente, essa nave não me interessa, faz aí, yes, 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 blue print, olha que delicinha galera, olha que delicinha, sim, eu quero, meu Deus, estou mais feliz que pinto no lixo aqui galera, ok, nada demais ali, nada a mais ali, quer dizer, nossa galera, pera aí, não, vamos aqui no comando, por favor, faça paragons, esquece isso aqui, não faça prometeus mais, pelo amor de Deus, não faça, não faça odisseias mais, faça legions, não faça ventures, não faça ventures, faz essas aqui, faz isso aí, falcon, falcon pode ser, prefiro eagle, dominator, quer saber, não faça falcons, nossa, uau, que delícia, que delícia galera, que delícia, warships, carriers, fez, eu quero, ship size, é isso, é isso, é isso, aggression, coloca no máximo, é o máximo de aggression possível, o máximo, é isso, confirma, galera, agora, eu estou feliz, agora, eu realmente estou feliz, faz cobra wing aí também, ok, confirma aí, eu confirmei, confirmei, né, confirmei, ok, ah, Houston production, por favor, faça, três paragons aí pra mim, vai, vai mais uma, vou lá, não quero mais, tá bom, é legions, eu não preciso, mas tá bom, essa legion aqui é a legion comum, não é a legion da, da engemony, mas eu já estou feliz de ter ela, tá, o importante ali foi a parada, beleza galera, eu fiz os ajustes aqui, olha que maravilha, olha aqui, que delícia, dooms, legions, cadê, paragons, cadê, 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 paragons, é, agora sim a gente tem frotas, ah, que de fato vão nos defender, fazer server em mais lugar aqui, nada demais, não há um bom lugar, ah, pra se colonizar, acho que não tem mais nada aqui não galera, o que tinha também, né, meu Deus, fez meu dia aqui, eu acho que inclusive galera, o que que eu vou fazer, eu vou encerrar esse episódio, ah, eu vou continuar essa exploração aqui, eu vou subir pra nossa colônia, até a nossa colônia aqui em cima, porque eu pretendo reabastecer ali, explorar esse sistema, esses sistemas aqui que estão faltando, tá bom galera, mais que um prazer ter vocês comigo, aquele abraço do Aka, e até mais, tchau, tchau,